e aí pessoal estamos aqui no sítio aqui vamos dar uma volta aí vamos lá na cachoeira lá lá embaixo lá mas tá pescando a gente vai descer por aqui e vamos conhecer beleza se inscreve no canal aí deixa um like comenta e vamos curtir e vamos conhecer tomou susto então mas por que você tomou susto olha aqui porque tomou susto ai meu deus é hoje está devagar a pescar então então vamos lá embaixo lá na cachoeira a gente vai testar aqui esse dome aqui tentar tirar as fotos com ele lá na lagoa lá beleza vamos testar aí vamos dar essa vortinha e conhecer cachoeira aqui na parte do pai ó vamos caminhando aí vamos até lá na cachoeira aqui essa pela cerca aqui temos boi aqui tem um paiolzinho ali uma casinha né e a casinha toda bonitinha ali todo estilo colonial vamos descer lá para baixo lá e vamos na cachoeira pegar aqui é um pouco aqui é perto de casa aqui só que aqui no local privado aqui tem dono aqui ó é bem legal e vamos descer a gente vamos lá para baixo lá onde que eu tenho um pocinho aqui eu coloco as pedras para nadar lá para o mar parei aqui um pouquinho que eu queria mostrar para vocês aqueles ninhos olha que da hora não sei que a ave que faz aqui mas ela só faz ninho nesses coqueiros aqui ó deixa eu tirar o sol ali tá só olha só tá vendo olha lá vamos ver se dá para dar um zoom aqui clicar na tela cheguei aqui ó é um pouquinho aqui é que tem uma pedra caderno quando é que a chuva não dá pra limita a água fica suja tal mas a água tá limpa aí eu arrumo essas pedras aqui ó nadando aqui é bem gostoso aqui dá para aproveitar bem o final de tarde e a gente só chegando aqui na na última aqui ó na propriedade privada bem na divisa aqui vai até lá em baixo tem bastante água em tá bem gostoso, pena que tá muito gelado nostruz doula nem batu não sei se eu não vim não sei se eu não Vamos lá? Vamos lá! Vamos então? Vamos, agora sim!